Uma creche no bairro Vila Marilena, isso em Três Pontas, foi invadida. O que é isso e furtada pela segunda vez? Pela segunda vez! Será que são os mesmos? Será? Põe no ar! O vigia é quem comunicou sobre a invasão. Segundo a direção da creche, os criminosos cortaram a tela dos fundos do imóvel e tiveram acesso ao Parque Padre Vítua. Em seguida, eles teriam quebrado o cadeado do portão e foram para o berçário. Ainda de acordo com a direção, eles reviraram os armários e fugiram levando uma TV de 42 polegadas. O vigia informou que não ouviu nenhum barulho no local. Nas redes sociais, a diretora fez um apelo à comunidade para que não comprem o aparelho e sim denunciem. Em fevereiro, o local já havia sido invadido.